Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Queridos, não vendam suas cédulas antes de ver esse vídeo até o final. Por quê? Porque eu trouxe esse vídeo, trouxe essas cédulas, ó, catálogo novo, atualizado, catálogo novo de cédulas, tá? Tá? 2020, 2021, sétima edição, tá? Então, é muito importante que muitas cédulas aumentaram bastante o valor, né? Umas se mantiveram e as que aumentaram o valor, tô trazendo pra vocês na íntegra, que não dá pra mostrar tudo de uma vez, mas todo dia tô mostrando um videozinho de uma cédula aqui que aumentou. Então vocês acompanhem esse vídeo com atenção, porque essas cédulas aí, tem muitas cédulas com bastante valor. E quando eu fiz o vídeo ano passado dessas cédulas, né? Era o valor antigo, agora os valores estão corrigidos. Então, convido vocês a ver os novos valores dessas cédulas. E hoje eu tô trazendo, no mesmo vídeo, as duas cédulas, tá? Tanto da primeira estampa, como da segunda estampa. Acompanhe. A primeira estampa, ela saiu em 1943, foi até 1960, ok? E a segunda estampa, de 1949 a 1965. E, por último, teve uma terceira estampa que se rolou pouco tempo, que recebeu esse carimbo aqui, de conversão, em 1967, as últimas. Era essa aqui, e aí no finalzinho ela recebeu esse carimbo de conversão de 100 cruzeiros pra 10 centavos. Antes, queria agradecer a todos vocês aí, mais de 32 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado de coração. O carão ainda vai fazer um ano, em junho, pelo lançamento da primeira cédula. E você que tá chegando agora também, vem fazer parte desse time. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos. Com certeza não irá se arrepender. Então, já mostrei o catálogo. Agora que eu vou mostrar esta cédula aqui, ok? A conversa dela está aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, da American Banknotes Company, tá? Todas elas são assim, são iguais. Aqui eu botei só pra dar uma olhadinha. Ó, cédulas originais, tá? Só mostrar aqui, pra ninguém dizer que essas cédulas são, ah, é... Cópia de papel, eu trabalho com cédulas originais. Então, o catálogo eu já mostrei, então eu vou mostrar a primeira cédula, os valores dela. Prestem bem atenção, né? Que eu vou mostrar aqui, ó. Ó. Sem cruzeiros, primeira estampa. Então, tá aqui, ó. Pra vocês conferirem aí, ó, a cédula que vocês têm. Então, ó. Tem cédula aqui, ó, valendo R$400, R$350. R$350, essa primeira aqui, ó. A R$001 a R$235, ó. R$120,00 um MBC, R$400,00 soberba e R$950,00 uma flor de estampa. Tem outra aqui, ó. É só acompanhar aqui. Por exemplo, se vocês tiverem uma cédula aí, R$540,00 e pouco, tá? Aí vem aqui, ó. R$540,00 e pouco, tá aqui, ó. R$536,00, tá aqui. Então, quem assinou ela? A R$32,00. Aí vai aqui, ó. Cláudio Nordiço, Sousa Lemos e Lucas Lopes. Aí vem o valor dela aqui. Ok, pessoal? Não tem mistério, tá? Agora eu vou vir com a cédula da segunda estampa. Não vou falar novamente da história de Dom Pedro II, que em outros vídeos eu já falei, né? Quem foi ele? Onde ele nasceu? Quando? O que ele é? Quem ele era? Onde morreu? Então, pro vídeo não ficar muito prolongado. Então, aqui é interessante que mais novos valores, né? Atualização, valores corrigidos. Então, tô chegando aqui com a outra cédula. Segunda estampa aqui, ó. R$249,00 a R$1.965,00. Os valores aqui, ó. Tem uma aqui, ó. A 01 a 115. Aqui, ó. O número dela, ó. 94. Essa primeira cédula aqui, ela era autografada. Ela não tem chancela à esquerda ou à direita. Essa aqui tem, tá? Então, essa aqui seria, no caso, autografada. Aquelas cédulas. Muita gente fala que, ah, ela é rabiscada aqui no meio. Então, ela tinha a assinatura do chefe da casa de amortização. Nas primeiras séries de todas as cédulas, tinha aqui, ó. Uma, um autógrafo. Aqui, ó. Muita gente fala, ah, cédula tá rabiscada, eu vou jogar fora. Não jogue essas cédulas fora. São essas que valem mais. Ok, pessoal? E outra coisa que eu queria mostrar, que confunde muita gente, mas a gente pensa que a cédula tem muito valor. Aqui, ó. Aqui tem um erro. A palavra ministro. Está ministro da fazenda. Ministro da fazenda. Então, isso aqui foi um erro. Então, tem muitas cédulas com esse erro. Então, elas não se tornaram raras. Saíram muitas cédulas. Se fossem poucas, mas a maioria saiu assim. Ok, pessoal? Então, obrigado a todos aí pela atenção de pensar. Dá um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Se cuidem desse vírus aí. Se protejam. Né? E quero ver todo mundo com saúde. E até o próximo vídeo.